Galerinha, eu trouxe aqui o que você não deve fazer no SESU, porque isso pode fazer com que você não consiga a sua vaguinha. E você não quer isso, você não quer perder as oportunidades, você quer traçar uma estratégia. Galera, você não pode deixar de fazer esse passo a passo, fazer essas coisas que eu vou te falar. Então não esquece, galera, vem comigo, eu trouxe bastante informação e isso vai te ajudar, pode ter certeza, isso pode garantir a sua vaga. Ou então pode garantir a sua eliminação. Então vem comigo que é informação relevante para você. Claro, rapaz, vem. E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E hoje eu vou falar o que você não deve fazer, galera. Galera, o SESU está chegando, não é isso? A notinha lá, a sua aprovação, e tudo vai depender de como também você traçou a sua estratégia. Porque não basta só a nota, galera. A nota, claro, é muito importante, é deveras importante. Mas não é só isso, muitas das vezes, que garante a sua aprovação. E sim a sua estratégia quando chegar a esse momento, né? E antes de chegar a esse momento, você já tem que traçar essa estratégia. Você já tem que estar com tudo lá, para você não ficar lá perdido do que vai fazer. Entende, galera? Então, galera, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tente assistir esse vídeo até o final, porque eu sei que eu vou trazer informação relevante e talvez uma ou outra você esteja papando mosca, né? Esteja deixando de lá. Às vezes, por falta de conhecimento mesmo, né? Acontece. Então, eu venho aqui para te alertar, para te mostrar que é possível, muitas das vezes, você conseguir a sua aprovação e não dar pequenos mole que muita gente faz. Eu não quero que você seja essa, galera. Eu quero que você seja um outro pessoal que traz a sua estratégia e consiga a sua aprovação. Beleza? Então, já vou falar a primeira de antemão, galera. Vamos embora. A primeira é, na verdade, você verificar todas as faculdades possíveis de fazer. Galera, eu sei que parece, assim, uma coisa tão básica, mas ela é tão importante, porque não adianta você querer sonhar com uma universidade na qual você não vai fazer, na qual você não tem condições financeiras de ir, por exemplo. Então, poxa, está chegando o momento, não está? Você, sei lá, eu sou do Nordeste, eu sou do Ceará. No Ceará, olha, eu sou de Fortaleza. Cara, se você é de Fortaleza, eu quero a UFC, por exemplo. A UFC é importante que você saiba que tem vários campos, e isso vai fazer com que a nota de corte tenha diferenças. Agora, poxa, a UFC vai ser difícil. Vamos supor, a UFC, hum, está dando para mim. Mas eu tenho condições de ir para o Maranhão, por exemplo? Eu tenho condições de ir para Pernambuco, por exemplo? Eu tenho condições de ir para Natal? Começa a verificar. Então, você tem que fazer, tipo, um checklist de todas as universidades que são realmente possíveis de você fazer. Tá, galera? Então, fica ligado nisso. Por quê? Ah, pô, às vezes tem um parente em algum outro lugar. Às vezes tem alguma coisa. Ah, poxa, meu tio, um amigo meu. E aí você acha que dá para se virar naquele lugar, entendeu? Seu pai, sua mãe vão conseguir custear a sua hospedagem. Você vai chegar lá, vai conseguir um emprego que consiga se sustentar e fazer a faculdade ao mesmo tempo? Beleza. Mas você tem que estar com isso planejado. Porque isso vai ser determinante para que você consiga analisar as notas de corte das universidades e aí você traçar a sua estratégia. Então, isso é o básico do básico. Eu sei que eu posso estar falando assim, pô, você já viu isso. Mas eu sei que também tem muita gente que, às vezes, nem pegou a se atentar nisso. Às vezes está só olhando para aquela universidade que é pertinho, do lado da tua casa. Entende? E às vezes a do lado da tua casa não vai te trazer oportunidade. Mas daqui a uma outra cidade, às vezes um lugar perto de você, né, traz essa oportunidade. Então, não fica muito vidrado. Ah, eu quero só isso, eu quero só aquilo. É bom que, claro, você traça uma meta e tente conseguir. Mas é bom que você comece a olhar para os outros lados. Comece a verificar outras universidades em que você tenha condições de fazer. Não adianta você dizer, ah, do Nordeste eu quero fazer uma no Sul. Pô, mas a passagem é cara, mas eu não sei como eu vou ficar naquele lugar, se eu vou dormir, onde eu vou dormir, nem nada. Pô, não adianta, entendeu? Você tem que verificar um lugar que seja passível, que você consiga se instalar, consiga se desenvolver ali, né? Seja com condições que os seus pais vão te dar ou por você próprio, tá? Mas não deixa de traçar isso, esse panorama geral, porque isso vai te ajudar também nas próximas dicas. A segunda dica seria o quê? Você verificar se alguma faculdade tem peso e se você irá se beneficiar com eles, tá? Porque vai sair sua nota final, beleza? Você vai saber quanto você tirou em ciências da natureza, em ciências humanas e em tudo mais, beleza? Aí tranquilo. Só que eu já fiz vídeo, vou deixar aqui em cima, vou deixar na descrição, de que em algumas situações, dependendo da sua nota, tá? Dependendo do que você tirou em cada ciência, né? No caso, você talvez consiga aí um upgrade em algumas universidades que oferecem bônus. Ou não. Talvez você não consiga nada, entendeu? Então isso é importante também. É mais um plano que você tem que ter. Porque, por exemplo, ah, eu quero, vamos supor, medicina. Medicina geralmente tem o quê? Ah, redação costuma ter sempre, né, um peso alto. Ciências da natureza costuma ter um peso alto. Então, poxa, você já fica ligado. Pô, mandei muito bem em ciências da natureza, mais do que o normal, mais do que a galera manda. Pô, talvez se você tiver em uma universidade que tenha esse peso maior, tua nota vai, ó, pode ir lá pra cima. Pode ir pra cima dos concorrentes. No caso, se você mandou muito bem em natureza, mas as notas têm todo o mesmo peso e você talvez possa compensar com outra que você não mandou tão bem. E isso vai fazer com que sua média final não fique tão vantajosa assim, entendeu? Ou pode ser o inverso também, tá, galera? Pode ser o inverso. Às vezes você, em uma universidade que tem peso, você, hum, não conseguiu essa vantagem toda. Mas nas universidades que não oferecem, você, poxa, já tem uma média relativamente boa ali. Talvez você tenha mais chance. Então, é bom você verificar isso. E, além disso, um bônus pra essa segunda dica é você verificar justamente o bônus regional. Você verificar se você está numa região que tem universidades que oferecem bônus regional, o quanto é esse bônus regional, entendeu? Às vezes tem alguma universidade que é perto de você que não tem. A outra tem. Então, poxa, se você tem direito a esse bônus, cara, você, às vezes, aumenta 15%, 20% da sua nota, o que é coisa pra caramba. Mas você tem que estar ciente disso tudo. Não adianta você chegar aí na hora e ir. O I já era. O I, alguém já pegou a sua vaga, entendeu? Você já tem que estar, ó. É o que eu falo, né? Parece coisa de velha falando, né? Você tem que estar com a sua maletinha. Com tudo. Hoje em dia, ninguém mais usa maletinha, né? Hoje em dia, já tá todas as informações no celular, né? Ou então, sei lá, você anota em algum canto. Mas ninguém usa maleta. Mas, de qualquer forma, você entendeu o que eu quero dizer. Você tem que estar com tudo preparado. Para você ter, não só o que você quer, mas também as outras oportunidades que podem surgir e que você pode aproveitar. Então, verifica isso. Bônus regional na região próxima. Ou, às vezes, tipo assim, você... Ah, eu sou da região... Sou do Ceará, mas eu quero ir para o Maranhão. Só que a UFMA oferece 20% de bônus para quem é de lá. E aí, você vai conseguir? Vai conseguir superar essa galera que tem 20% a mais na nota? Talvez não seja uma oportunidade para você. Então, você já pode descartar, por exemplo. Ou então, não. Tem algumas universidades que oferecem bônus em regiões próximas e não necessariamente naquele estado, né? Então, pode ser que você consiga. E pode ser que isso traga uma vantagem muito grande para você. Fica ligado nisso, tá? Então, essa segunda oportunidade... Essa segunda dica, você não pode deixar para trás. Você tem que verificar todas as possibilidades possíveis. E, principalmente, isso vai de conta a primeira, né? Todas as universidades em que você tem como se instalar, tem como fazer, quais delas oferecem bônus ou não, quais delas têm peso ou não. Beleza? Terceira dica que eu tenho para te dar é ser realista com a sua nota. Ser realista com a sua nota é a nota do SISU. Galera, eu fiz vários vídeos aqui no canal falando nota de corte das universidades. Poxa, eu fiz de muitas universidades. Não dá para fazer todas, né? Infelizmente, são muitas universidades. Mas eu fiz muito, 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 muito vídeo de nota de corte de universidade falando dos cursos. Alguns eu falei de alguns cursos, maiores e menores notas. Então, dá uma vasculhada aqui no canal, galera. Dá uma vasculhada que tem muita informação. E é claro, isso vai ser suficiente para você se basear em traçar a sua estratégia. Não adianta você chegar e, poxa, a média de nota é 750 pontos e você com 650 querer passar. Pode até adiantar, poxa, mas vai ser difícil, vai ser muito mais custoso, muito mais trabalhoso disso. Então, o ideal é você ser realista. Poxa, cara, eu acho que vai ser difícil, mas essa daqui talvez seja melhor, talvez seja pior, não sei. Então, é importante que você não sonhe muito, entende? Não fica sonhando de que a oportunidade vai cair do céu, de que você com 750 pontos é a nota de corte, você com 500 vai passar, entendeu? É algo muito mais irreal de acontecer. Pode acontecer? Tudo pode. A verdade é que tudo pode. Mas concorda que é improvável que isso aconteça? Tá? Então, já fica ligado nisso, entendeu? Tenta, poxa, vestibular no ano seguinte, estuda um pouco mais. Eu estou oferecendo aula de graça aqui no YouTube de Biologia, galera. Toda terça e quinta às 6 horas da noite, às 18 horas, entendeu? Então, poxa, já começa a estudar, sabe? Se você acha que não foi tão bem assim, já começa a estudar, porque você vai estar saindo, pode perceber, você vai estar saindo na frente de muita gente que está cansado, que quer verificar sua nota, entendeu? Ué, por que não? É de graça. Você não está pagando para ter aula comigo, não. Você está tendo aula com o JJ de graça pelo YouTube. Está podendo tirar dúvidas de graça pelo YouTube. Então, também, é uma oportunidade. Você pode tentar o ProUni, se você tiver condições de fazer o ProUni, você pode tentar, né? Ou até um outro curso que tenha uma nota de corte menor. Aí, sim, você tem que traçar essa estratégia. Será que tem algum curso que tenha uma nota de corte menor que é do seu interesse? Entendeu? Então, é importante você também fazer parte da sua estratégia. Nesse sentido, tá? Seja realista, não seja sonhador, muito sonhador, né? Claro, sonhar é sempre importante, mas não sonhe demais quando sua nota não traz essa realidade, mas também não seja pessimista demais. Por quê? Porque, na minha opinião, eu acho, sim, que vai abaixar a nota. É uma opinião, é um palpite, não tem bola de cristal, não sei. Mas eu tenho esse palpite de que vai abaixar. Agora, dependendo do curso ou dependendo da corte, pode abaixar muito ou não, entende? Então, mas de qualquer forma, é importante você já ver as notas do SISU, né? As notas de corte do SISU dos outros anos para você ter uma noção de como você está, entende? De como você está. Ser realista. Falar, pô, vai ser fácil, vai ser médio, vai ser difícil conseguir. E, claro, com as outras dicas que eu já dei, você já vai traçando uma estratégia, porque, às vezes, pô, é difícil no um, mas pode ser mais fácil no outro, tá? Então, não dá esse mole, não. Tranquilo. Vou dar mais uma dica. Olha, tem várias dicas aqui para a gente, hein? Olha só. Não utilize, não utilize qualquer vaga em qualquer faculdade. Eu sei que tem muita gente que está cansada, que estudou o ano inteiro, que pensa assim, poxa, eu quero qualquer coisa, porque, sabe, o meu sonho é entrar numa universidade pública, porque quer, enfim, falar para os pais que passaram numa universidade pública. Eu até entendo tudo isso. Mas, gente, vai por mim. Se você chegar, pô, eu quero medicina, não tirei nota. Ah, pô, tirei uma nota muito baixa, vou tentar, sei lá, museologia, que não costuma ter uma nota de corte muito alta. Passei. Você realmente vai fazer museologia? Pode ser, é claro, que você se adapte a isso. Tudo bem, tem muita gente que se adapta, tá? Há outros cursos. Mas a probabilidade de você se adaptar é grande. Seja realista com você mesmo, entende? Poxa, não, cara, não vou conseguir me adaptar, não tem nada a ver comigo. Então, não chegue, tente fazer por fazer. Você está tirando vaga de alguém que gostaria de fazer e você está perdendo tempo. A verdade é essa. Porque você deveria estar estudando mais um ano. E você não está porque você quis, por algum motivo, estar nessa universidade em que você muitas das vezes não vai concluir. ou vai concluir, sei lá, aquele negócio, ah, fiz. Mas não é aquele negócio que vai te encher os olhos, que vai te trazer um emprego em que você vai acordar feliz e contente porque você vai trabalhar para uma coisa que você sempre sonhou. sabe? Não, não vai. Entende? Então, a probabilidade de você se adaptar a esse tipo de curso qualquer que você colocou é muito baixa. Muito baixa. Tá? Então, olha só. E ainda tem mais uma coisa. Se você acabar passando, né? Você, pô, já, eu tentei medicina, não consegui. O museologia foi a minha segunda oportunidade. Passei. Beleza? Passei para museologia. Estou dando exemplo, tá, galera? E aí, o que acontece? Você não fica nem na lista de espera e nem você fica para o SISU 2, que é o SISU do segundo semestre. Que tem muita universidade que oferece vaga para o SISU do segundo semestre. Entendeu? Então, galera, poxa, eu acho que pode ser um tiro no pé. Entende? Pode ser um tiro no pé. E só para, talvez, alimentar um ego, um possível ego que você tenha de passei numa universidade federal, passei numa universidade pública. Entende? Não vale a pena. No final das contas, há uma grande chance de não valer a pena para você. Então, seja realista com você mesmo, tá? E não tenha vergonha de estudar mais um ano caso for necessário. Tá bom? Há mais uma dica, né? Enfim, eu não sei nem qual dica eu já estou mais. Eu estou falando terceira, mas eu acho que eu já estou na quinta. É, vamos lá. Mais uma dica que eu tenho para dar para vocês, tá? É você, eu já dei o spoiler, né? É você conferir se tem esse zoom no segundo semestre. Galera, o que acontece? Bem, muita gente acaba fixando no primeiro semestre, tá? E muita gente deixa para lá o segundo. Como se assim, tipo, ah, não passei mesmo, vou estudar para vestibular, não sei o que, e não confere. E não confere, você perdeu vaga. Você perdeu muita vaga, entendeu? Porque muita gente faz isso. Então, quem está conferindo, às vezes, pô, consegue uma nota de corte bem menor que a tua. Então, já fica ligado. É claro, é claro, nem toda universidade vai oferecer vaga para o SISU do segundo semestre. Então, é uma coisa que você tem que ficar ligado, né? Você tem que ficar ligado. Já tem que saber desse bololô de universidade que você pescou, que você tem condições de fazer, quais oferecem para o segundo semestre. tem como você pesquisar. Tem como você pesquisar. Pô, oferece o SISU do segundo semestre? Beleza. Mas, muitas universidades que oferecem para o segundo semestre não oferecem todos os cursos. As vagas são reduzidas. É bom você ficar ciente disso. Será que o SISU do segundo semestre tem o curso que você quer? Que você colocou lá? Pode ser que não. Então, a universidade tem para outro tipo de curso, não para o seu. Entende? Então, já fica ligado nisso, tá? É bom você ficar ligado nisso. Vê se a universidade oferece essa vaga do segundo semestre, vê se oferece para o curso que você quer, né? E se oferece, tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado, porque quando sair, você tem que começar a desbilhotar. Se você deixou para lá, meu amigo, você perdeu a sua vaga. E você vai prestar vestibular e você não sabe nem se você vai repetir a nota, se você vai aumentar, se você vai diminuir, você não sabe. entendeu? Então, não deixa, cara, muita gente dar mole nessa. Mas é muita gente. Muita gente, tá? Então, por isso que eu estou aqui, ó, tentando alertar vocês de tudo isso, porque eu quero, no final das contas, que vocês passem. Né? Esse, esse para mim, é, o sucesso de vocês é o meu sucesso. Eu fico assim, encantado, feliz, sabe? Alegre de ver que vocês conseguiram a tão sonhada vaga que vocês estudaram tanto para isso. mais uma dica, nem sei mais em qual ator, tá, galera? Nem sei mais em qual ator. É acompanhar, galera, acompanhar todo, né, todo período, né, as notas de corte do SISU. Né? Você pode achar que, poxa, passou de ano. Muitas das vezes, muita gente fala isso. Tem aquele aluno que ele se acha bastante, né, que tirou uma nota boa, bota no primeiro dia, tem um período lá, geralmente, acho que vai ser de terça a sexta. Na terça, o cara bota lá, já vê, pum, passou. Fica lindo, já começa a contar para os pais e tudo mais, pô, passei, uhul, já começa a fazer festa e nem olha mais depois. O que acontece? Muita gente, você sabe, brasileiro, muitas das vezes, gosta de deixar para a última hora. A verdade é essa. Tô mentindo? Não tô. E aí, o que acontece? Às vezes, a nota aumenta. Às vezes, a nota aumenta, a nota de costa é maior do que a nota que você tirou. E aí, você passa vergonha. Você vai ficar frustrado porque você não acompanhou da maneira que devia. Achou que passou e deixou para lá. Gente, parece besteira, sabe, mas muita gente faz isso, tá? Muita gente faz isso. Bota no primeiro lá, principalmente, quando é marinheiro de primeira viagem, né? Bota lá, acha que passou, uhul, passei, uhul, maravilha. Quando vê depois, não passou, esse bobeiro tá longe da reclassificação. Entendeu? Então, galera, não adianta. Tem que ficar monitorando. Essa vai ser a semana, essa semana do SESU, vai ser a semana que você tem que ficar de olho todo dia. Todo dia, de manhã e de tarde, pelo menos, sabe? Não dá mole, não. É a tua vaga em jogo, sabe? Não dá mole. Já começa a ver, começa a tentar ver outras universidades, começa a tentar ver um monte de coisa, todas as possibilidades possíveis. E claro, isso tudo tá de acordo com as dicas que eu falei anteriormente. Não dá esse mole, não dá esse mole, Tem que confirmar, tem que ficar olhando até o último segundo pra saber se realmente você passou, tá? E também, se, poxa, não deu, ah, tentei uma, não deu, já vai tentando outros lugares. Porque quem sabe, assim, você não consiga no lugar, você tanto ao major, mas você consegue em outro, você vai ter um diploma de qualidade, um ensino de qualidade e vai ter o seu empreguinho, moleza. Então, não dá esse mole, não dá esse mole, ok? Mais uma dica, eu já perdi a conta mesmo, eu já não tô nem aí, tá? Mais uma dica, você vai ter que escolher entre a primeira e a segunda opção, né? Pra lista de espera, caso você não tenha passado de primeiro. Você vai ter que escolher entre uma e outra, beleza? E aí, você tem que escolher o quê? A que você tem mais chance de passar, galera. Você tem que escolher a que tá mais propício a você passar. É melhor assim, entendeu? É uma estratégia, galera, é uma estratégia. Você tem que buscar a que você tem maior probabilidade, tá? Por quê? Porque o Sisu, né, ele oferece, né, o número de vagas, e a gente tentar ver o quanto essas universidades, né, elas chamam pessoas a cada, né, chamada, é importante, entendeu? Então, se você quer, você já fez uma seleção das universidades, começa a ver nas reclassificações o quanto é chamado, entendeu? Poxa, às vezes, ah, eu tô na, sei lá, tô na centésima posição, tem 50 vagas, aí tu fala, ferrou, não vou conseguir, mas às vezes, tem universidade que na lista de espera, tem tanta gente que acaba dando mole de não acompanhar no site da universidade, dando mole mesmo, e acaba não fazendo o material, e a universidade vai o quê? Vai chamando, vai chamando, vai chamando, e às vezes, quem sabe, você tá lá, entende? Quem sabe? Por que não? Não deixa de olhar, pessoal, não deixa de olhar, eu sei que às vezes é muito chato você ficar olhando o tempo todo, isso te traz você ficar ansioso, mas é melhor você ficar ansioso, e no final, quem sabe, você conseguir sua aprovação, do que você deixar pra lá, simplesmente deixar pra lá, e depois ficar frustrado de que, poxa, eu tinha oportunidade, fui chamado e não fiz, entende? Então, poxa, eu sei, cara, eu sei que é difícil, eu sei que é um período muito complicado, mas não perde as esperanças e não dá mole nisso, não dá mole, tá? Então, também fica ligado também no SISU, né, então, do segundo semestre, às vezes tem menos vagas, vai chamar menos pessoas, mas tem que ficar acompanhando, se você não acompanhar, já era, aí sim, você largou de mão, e largou de mão, muita gente faz isso, alguém vai aproveitar essa sua vaga, pode ter certeza, porque alguém ficou acompanhando, ficou esperançoso, ficou acompanhando, e se deu bem, às suas custas, porque foi falha sua, tá? Então, JJ tá aqui pra te avisar, beleza? Por favor, não dá esse mole, não dá esse mole, ok? E a última dica, que eu sei que, pô, pra você não fazer, né, não, poxa, eu já tô com dica aqui demais, né, pra você não fazer isso e fazer aquilo, né? Agora, vamos lá, você tem que conferir, eu já até falei, né, a lista de espera da universidade, muita gente não confere, simplesmente não confere, vê a nota do SISU, porque o que acontece? Vê a nota do SISU, vem dizendo se você foi aprovado ou não e tal, e depois, as universidades, isso vai pro site das universidades, a universidade que ela vai fazendo as chamadas, pessoal, e se você não acompanha no site da universidade, eu sei que muitas das vezes é chato, no site da universidade, ele não é tão amigável assim, a gente tem muita dificuldade em acessar, saber onde tá, mas você, que é um aluno malandro, que é um aluno do JJ, você já vê previamente onde é que mais ou menos fica no site de cada universidade, mais uma vez, é estratégia, pessoal, é estratégia, porque na hora que você escolher essa universidade, porque você tem maior probabilidade de passar, mesmo nas reclassificações, porque elas chamam mais gente, porque você tá quase lá, você já sabe onde olhar no site da universidade, você não vai ficar perdido, e o ficar perdido, às vezes você demora um dia ou outro, ah, tem que fazer não sei o que, tem que fazer, ah, depois eu olho, e aí você não olha, e aí quando tu vê, e passou o prazo, aí já era, aí já era, sabe, aí você vai ter que estudar mais um ano, pra tentar conseguir a mesma vaga, e você sabe, esse ano, faltou muita gente, muita gente, eu fiz vídeos, mas tem vários vídeos aqui no canal, qualquer coisa eu vou deixar aqui em cima na descrição também, muita gente faltou, então provavelmente a nota de corte vai diminuir, eu tenho essa sensação, se a nota de corte vai diminuir, poxa, é uma baita oportunidade que você não pode deixar de mão, entende, porque se você quiser um ano que vem, pode ser que um ano que vem, vá todo mundo fazer a prova de novo, entende, porque a vacina está aí, está vendo, as pessoas estão se imunizando, a gente sabe que não está uma situação legal ainda, mas pode ser que as pessoas meio que se acostumaram com esse cenário de pandemia, e vão fazer a prova, tiraram, passou aquele medo, né, e aí, a concorrência vai aumentar, a nota de corte pode aumentar de novo, e aí vai ser mais difícil você passar, então, é uma situação aí que você não pode dar mole, não faça isso, pelo amor de Deus, não deixe de olhar o negócio, essa lista te espera no site, vai, cara, não tem a rotina do teu dia, você não acorda todo dia, sei lá, toma um banho, espero que você tome banho, né, toma um banho, escova a dente, café da manhãzinho, né, você não faz isso todo dia, almoça, janta, dorme, bota aí na tua tarefa, bota um alarme, hora tal, você vai verificar no site da universidade, olha todo dia, entendeu, ah, imagina, não sai hoje, não interessa, olha, olha todo dia, cria esse hábito, esse hábito de ficar olhando, investigando, como se fosse um detetivo mesmo, sabe, faça isso, porque é melhor você pecar pelo excesso, do que você pecar pela falta, e aí pecando pela falta, você pode se ferrar no final das contas, eu não quero isso de você, eu quero que você tenha a sua aprovação, mas para isso, você precisa, além da nota, ter estratégias, e eu estou aqui para mover essas estratégias todas para você, e eu espero estar ajudando, tá galera, bem, de coração, espero estar ajudando vocês, já dei várias dicas aqui, algumas podem parecer simples, pode parecer banal, mas você pode ter certeza, tem muita gente que dá esse tipo de mole, tá, muita gente que não faz, isso que eu acabei de falar, para essas coisas todas vocês fazerem, e se bobear, você não se pegou em alguma coisa, o momento é agora, o momento é agora, de você verificar tudo, você mostrar todas as possibilidades, e aí sim, pode ter certeza, que a sua probabilidade, de aprovação, vai aumentar muito, é claro, isso aqui não tem nenhuma garantia, mas, isso pode fazer sim, com que você tenha, um leque de opções muito maior, que você tenha uma opção, que consiga sim, sua aprovação, e isso, claro, eu tenho certeza, que vai ser muito gratificante, no final para você, não é, beleza galera, não esquece, dá aquele like, comenta aqui embaixo, se essas informações, foram úteis para vocês, compartilhe isso, com amigos de vocês, que eu tenho certeza, que vocês querem também, ver um amigo de vocês, aprovado, na universidade, conquistando sonhos, sabe, é muito bom ver o sonho, dos outros sendo realizado, também, então compartilhe, essa informação, com os amigos também, e galera, tamo aí, qualquer coisa, JJ está aqui para ajudar, não esquece, de se inscrever no canal, beleza, um grande beijo, e tchau, tchau.